Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 Trazendo para você uma análise completa do DME do zagueiro Boateng Overall 90 Muitas pessoas estão se perguntando aí rapaziada, se vale ou não a pena fazer esse DME Por esse motivo eu vou gravar esse vídeo mostrando absolutamente tudo Nós vamos falar sobre a carta, vamos falar sobre o preço do DME, se está justo ou não Vamos comparar essa carta com outras cartas do mercado E vamos te mostrar também como entrosar essa carta no seu elenco, beleza? Para você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal agora Aproveita para se inscrever, ative todas as notificações E se você gostar desse vídeo, deixa o like para fortalecer porque ajuda demais Então bora lá, já estou aqui na tela do Futebeam mostrando a carta em si Vamos falar primeiramente em termos de overall rapaziada É uma carta de overall 90, para zagueiro é algo realmente muito alto E aí nós temos aqui um pace que para zagueiro é bom Se você for comparar, o Varane Tots, ele tem 85 de pace O Sérgio Ramos Tots, que tem se não me engano o quanto de overall 96, mano Ele tem 83 de pace Então acaba que o pace, mesmo a gente achando que o pace tem que ser absurdo Para zagueiro, o do Boateng está ali no lugar razoável, beleza? Chutes ruins, uma vez que esse cara não vai finalizar A única coisa que a gente tem que destacar ali é a força no chute Realmente para ele dar aquele bidão para fora Passes, isso é importante você entender Porque ele tem uma visão de 82, um passe longo de 87 Um passe curto de 95, tá? Ele não faz bons cruzamentos e cobra pênalti muito mal Porém, para você sair jogando com essa carta Quem gosta de sair jogando, tocando a bola ali entre os zagueiros Mano, essa carta ela é fenomenal Analisando ali, o Van Dijk tem 82 nos dribles, tá? Eu não vou saber precisar exatamente o que que é E o Sérgio Ramos tem ali 87 Então assim, mano, é uma carta extraordinária Muito, muito boa essa carta aí do garoto Boateng Sensacional em termos de paz, tá? Nos dribles, eu posso falar ali negativamente da agilidade dele, tá? 75 é ruim O balanço também 70 é ruim Mas tá, ainda estamos falando de um zagueiro que tem reações de 96 Então por mais durão, por mais lentão que ele vai ser ali durante a jogada Ele tem boas reações Controle de bola bom E frieza, mano Frieza sensacional 98 de frieza Não, não, tipo Não tem como não destacar isso daí Defesa Interceptações 85, né? Dividida em pé Acho que é 89 Cabeceio 93 Vai tirar tudo pelo alto Carrinho E o outro ali que eu não sei o que que é Standing deck Mano, você sabe o que que é isso? Eu não me recordo o que que é isso Deixa lá nos comentários pra gente Enfim Uma boa defesa ali Não tenho que negar quanto a isso, tá? O físico Pulo 90 Força 97 E agressividade 90 Agressividade ser 90 É algo que pra nós não é tão ruim, tá? Então quanto maior a agressividade Mais o zagueiro comete pênaltis Faz bobeira Então ali acaba o 90 Fica Além Apesar de ser alto É relativamente interessante, tá? Qual o melhor estilo de entrosamento pra essa carta? Geralmente o pessoal chega no zagueiro E mete ali Sombra sem nem pensar Porque aí vai melhorar a defesa do maluco E o pace principalmente Porém Aqui o que eu vejo que talvez nós precisamos ali Dar uma estudada São outras possibilidades Então por exemplo O âncora Ele vai melhorar ali O pace dele Vai melhorar a defesa E vai melhorar o físico Porém isso daí são coisas que a gente Já tem nele, tá? É... Vamos ver aqui o backbone Backbone não melhora o pace Então não é tão interessante pra gente Gladiador Também não melhora o pace Guardião Também não Caralho Pentinela Também não Powerhouse Porra, mano Também não Então assim Pra zagueiro, mano Nesse caso aqui Não sei A não ser que você tenha uma outra sugestão Deixa lá nos comentários Eu colocaria nele Tranquilamente Um sombra Pra arregaçar o pace dele Pra deixar o pace dele O mais alto Tá? Vai subir a defesa Vai E aí tipo Vai ficar ali Acima de 94 É sensacional Acho que é sombra E seja feliz Com Com essa carta do garoto Boateng É... Ele é 4 de weak foot E 2 de skill, né? 4 de weak foot É bom pra ele Tocar a bola Com a perna ruim Um pouquinho menos De dificuldade Não que você vai ficar Forçando o passo Com o zagueiro Seja mais inteligente Mas é isso Ele é médio pro ataque Médio pra defesa O que eu acho Uma verdadeira estupidez Tá? Uma vez que é zagueiro Zagueiro, mano Não faz nem sentido, velho Pode ser o Sérgio Ramos Que, tipo Faz altos gols Mas o zagueiro Ele deveria sim Ter ali É... O... Alta pra defesa Médio Baixa pro ataque Pra mim não faz nem sentido, né? Mas As lógicas Da EA Aí Beleza? Os DMEs Custando aí 200 Vamos colocar 220K 220K Nas plataformas E 260 No PC Tá? Vou jogar um pouquinho Pra cima Porém, rapaziada Se você for inteligente Você vai fazer isso Muito mais barato Mas muito mais barato Mesmo, cara Tipo Você não tem noção Do quão mais barato Você vai poder fazer Porque Nós temos vários DMEs De garantia Então Garantia 82 Garantia 83 Garantia 84 Não tem mais, né? Principalmente Esses DMEs De garantia 83 Mano Tá muito de boa Pra serem feitos Tá? É... E aí Nós pedimos aqui, né? A EA pede aqui Um DME De overall 83 Pra rapaziada Fazer O mais barato Que nós temos É esse daqui Tá? Aí tem Um, dois Três 84 Tá? E o um 83 E o resto Tudo 82 O entrosamento É um pouquinho Mais alto Então Tem que ficar atento Quanto é isso Olha aí no seu clube O que que você tem E aí Esse daqui É o melhor Mais barato, né? Pra elenco 83 Aí a gente vai lá Para o elenco 84 Com o jogador Da Bundesliga Tem um entrosamento De 75 Mas acho que dá Pra fazer de boa, tá? Aqui o jogador Da Bundesliga Tem um, dois, três, né? E aí o Sané É o mais Overall mais alto Que nós temos aqui Ah... E aí agora A gente vai lá Para o overall 85 Nossa, mano Os malucos Meteram o Sonaldo Aqui, velho Que que é isso? Que que aconteceu Com esse mercado, velho Maluco meteram o Sonaldo Aqui, mano 27 Nossa, tá muito barato Esse Sonaldo, velho Tá muito barato, rapaziada Barato demais Ah... Tá Esse daqui Seria aí O mais barato, né? Pra montar E com os 85 Acredito que você Tem alguma coisa Aí no seu elenco Pra tornar Esse DME É... Do Boateng, mano Ainda mais barato Mais barato Cara Você não tem noção Do quão barato Esse DME Do Boateng Tá Só fazendo uma comparação Rápida aqui, ó Vamos lá 230k Fazendo uma comparação Rápida O Alaba Que seria ali O outro zagueiro Mano 549k 549k Mas muito inferior Mas muito inferior Detalhe É uma carta live O CL É Mas mesmo que ele atinja ali Mesmo que o Bayern Seja campeão Ele vai ser pouco melhor Do que essa carta Do Boateng Tá Então É isso É... Kulibali Outra carta sensacional Porém Se você olhar ali O físico Ainda deixa um pouquinho A desejar E o pace também Então o Boateng É ainda melhor Do que essa carta Do Kulibali Na minha perspectiva Ah, pode subir? Eu acho que ele é Europa League Live Pode Mas Se você for comparar O preço O Kulibali Tá 600k Boateng Sai ali Por 250k A pior das hipóteses Então É isso Pra mim Aqui Se você for comparar Com as outras possibilidades O Boateng Continua sendo Um ótimo Custo-benefício Qual é o problema Dessa carta? Entrosamento Irmão Entrosamento É muito difícil Você entrosar Essa carta É... Pelo seguinte Ó Aqui Tanto faz Tá Aqui tanto faz O problema É quando você precisar Do link Do seu meio campista Aqui Cara Seu meio campista Aqui É... Porque ele vai Vai designar o link Com os outros meias E com o ataque Então quando chega aqui Pra você desenhar Esse entrosamento É um pouco difícil Ah Ainda tem um lateral Aqui né Porque Aqui você entrosa O Emmanuel Neuer E o Boateng Pô Fechou GG Show de bola Aí Você tem que entrosar Aqui ó Você tem que entrosar Aqui Que é o que? Um lateral E o zagueiro Eu por exemplo Eu tenho o Mendy E eu tenho O... Como é que é o nome dele? Varane Eu tenho o Mendy E eu tenho o Varane Link verde Aqui ó Eu tenho o Gomes E eu tenho O... Aquele jogador lá O Veral 86 Eu esqueci o nome dele Que é o Headline Vocês devem lembrar aí Quem que é Então tá entrosando aqui É... Só que esse maluco aqui Ele é de uma liga Muito ruim Então eu tenho que entrosar O zagueiro O lateral E o... O... O meio campo aqui Que é o Rashford Então esse é o grande X Da questão Mano Se você conseguir Entrosar Esse Boateng Aqui Mano É GG Pro seu time Não tem o que pensar Eu estou Tá? Eu estou Está passando Pela minha cabeça De fazer isso daqui Ó Fazer isso daqui Ó É... Fazer isso daqui Aqui ó Ah tipo assim Eu tenho É... Cantê E Pogba Cantê e Pogba GG É... Aqui eu tenho É... Rashford E Mahrez GG Entrosamento top aqui Aqui eu tenho É... Mbappé E Neymar Link verde GG Entendeu? Então tipo Mano Eu vou ficar com Uma zaga E um... É uma zaga né Uma zaga Um lateral aqui E o defensor Extremamente forte No meu clube Então é algo Que eu vou pensar Não vou te dar certeza Que eu vou fazer Mas é algo Que eu vou pensar Porque a carta É realmente Muito boa Se você conseguir Estrosar aí Mano É GG Demais Beleza? Rapaziada Eu vou ficando por aqui Após essa análise Sensacional Compartilha esse vídeo Aí nos grupos De WhatsApp Manda para os seus amigos E a gente se vê No nosso próximo Conteúdo Um forte abraço Tchau Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri